Foi patrocinada por maquiagem Yasmin Santos, cabelo Nicole Rodrigues, joshort da MDK Modas, acessórios camuflurados, unha em fibra, Rayane Neos Design, pedicure Adriana Neos, bronze, Miss Bronze Cosmópolis. Ela, que é a candidata do campeonato, a hora que estiver pronta a gente anuncia, mas já falamos dos patrocinadores dela. Obrigado a Jennifer Gomes, ao Robinho, a Karina Mauro, a Renata Cavanato, a Vitória Peles e Nassi, ao Zeca Jones, a Larissa Helena, a Juliana Silva e a Claudinei Giste, que formam o nosso seleto corpo de jurados, nesta noite. Valeu? Cadê a torcida aí? Quem vai lá? Quem vai lá, pessoal? Quem vai lá? Eu não sei quem vai ganhar. Com vocês, na passarela, 19 anos de idade, candidata de número 1, atenção, notas para beleza plástica e depois batizamba no pé. Com vocês, Amanda Ferreira. Notas para beleza plástica e depois batizamba no pé. E agora, Amanda, como boa candidata à rainha, ela vai mostrar se tem samba no pé realmente. Com vocês, samba no pé de Amanda Ferreira na passarela. E agora, Amanda Ferreira na passarela no pé de Amanda Ferreira na passarela no pé de Amanda Ferreira. Com vocês, Amanda Ferreira na passarela no pé de Amanda Ferreira. A candidata, número 2, é patrocinada por Jabá Calçados e Confecções. Lojas Edmais, Camargo Materiais Escolares, Mix Biju, Fabriaria Tolentino, Mila Botique, Oiti Center, Galo de Ouro, Joias Elianças, Jolita Cosméticos, Zipper Magazine, Senhor Cezário e O Boticário. Ela tem 48 anos, na passarela, Cosmélita López. Aplausos. Aplausos. Conheceram a Cosmélita? A Cosmélita é o Nostal. O край deелен ser o Nostal. E o Limbo da Cosmélita é o Nostal. Nostal no pé de Amanda Filipe, Abre de Amanda Rua de Amanda Ferreira no pé de Amanda Ferreira. Música Aplausos A candidata de 2003 é patrocinada pela Academia Marfite, Prado Teens, Essência e Glamour, Casa de Imóveis Popular D'Aldolfo Duzzi e Mari Mari, com vocês, 34 anos de idade, na Passarela, Elis Marina. Elis Marina, o público quer ver se você tem o samba no pé, diz o Pelo Elis. Aplausos 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 de número 4 é patrocinada com Bela Bronze Cosmópolis Estúdio Emile Magalhães Extensão de Cílios Estúdio João Piagente Cabelo e Maquiagem Demadame Néios Cunhas em Fibra Oficial Le Camargo Néios Luque Rosa de Bebedouro Michel Furlan Joias Pissing Moto Taxi Alvorada Acessórios Com vocês, 33 anos de idade Ela é Jaqueline Lins A nossa loira Jaqueline Lins Já se apresentou para o jurado E agora Diz no pé, Jaqueline Diz no pé Vamos a clavir Jaqueline Lins Prosseguindo A candidata número 5 A candidata número 6 A candidata número 6 Com vocês A candidata que tem 36 anos Na passarela Nayara Assunção Ah, Mariana Assunção A 1973 A candidata número 6 A candidata número 6 A candidata número 6 Acabar comina Lins A candidata número 6 A candidata número 6 Aplausos 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 Miss Bronze Cosmópolis Bronzeamento Ana Lúcia Moda Shorts Michelle Rocha Unhas 27 anos de idade Comandidade 2006 Na passarela Raíssa Barrichello Agora é a vez da nossa loirinha Raíssa mostrar Se a loira tem samba no pé Diz o pé Raíssa Aplausos Vamos aplaudir Raíssa Barrichello A candidata é patrocinada por Central Mototaxi Flora Miyamoto Montuane Flores Orquestra Santa Antônia de Posse Puro Glanur Estúdio Ana Fonseca Chiquitique Flores SS Eventos Secretaria de Serviamento Social Esporte Cultura de Santa Antônia de Posse Andressa Afroher E Prefeitura de Santa Antônia de Posse 27 anos de idade Candidata 27 Val Godoy Paul Godoy se apresentou para o girato E agora vai samba um pouquinho para a galera Diz no pé Paul Onde vai se apresentou para a galera E agora vai samba um pouquinho para a galera E agora vai samba uma possibilidade de Si whirlali B Ele é o mais Vamos aplaudir, palmas para ela! E finalizando, ela que é predacionada por Jaqueline Carvalho, esteticista, banho de rua, Maressa Rampazzo, sobrancelha Nicole Rodrigues Cabelo, cabelos babosa, maquiagem, Ellen Dettel Store, shorts, mix, biju, acessórios e unhas, Méssia Santos, da passarela, 18 anos de idade, a finalizando, a gastronista de comunidades, Vitória Carvalho. E a nossa Vitória, depois de se apresentar a Jirapes, vai mostrar o seu samba no pé. É com você, Vitória! 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 Vamos a aplausos, Vitoria! Podem finalizar as notas, senhores jurados, eu vou pedir para a Miss e as Princesas Mirins que estão aqui, passarem recolhendo as fichas dos jurados para entregarem para a Maiara, e a Maiara pode chegar aqui, cadê as Miss, a Miss Mirim e as Princesas para vir pegar as fichas das rainhas? A Cíntia, parabéns Cíntia, está no arraso, é feito, podem entregar para as nossas gatinhas, a Miss, a Miss e as Princesas, a Helena, a Maria Vitória e a Yara. Pode pegar só a ficha, pode deixar a pasta com ele, só a ficha. Porque tem a pasta, tem a ficha dos meninos. Podem entregar para a Maiara e para a Paula, que é elas que vão fazer a somatória dos votos. Gente, eu estou adorando o público, vamos aplaudir esse público que está vindo branco. Até a vontade de sambar com essa comunidade dessa galera, aplaudindo, sente bem.